Fala galera, eu sou o Duzoi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal Hoje eu estou de volta com o meu assassino, trazendo algo muito legal aqui pra vocês Principalmente para os priests, certo? Porque como muita gente ficou pedindo builds de outras classes e eu não conheço nada de outras classes Eu resolvi trazer aqui um convidado que vai me explicar melhor sobre outras classes Passar uma build aí pra vocês, algo que vocês possam seguir e ficar bolado igual eles Eu só vou trazer os melhores, tá ligado? Só os caras top E dessa vez aqui eu quero agradecer a presença do Quixuzinho que tá aqui pra ajudar a gente com o Priest Que vai ser o primeiro personagem que a gente vai abordar Fala Priest, beleza? Valeu do Duzoi pelo convite Vamos tentar ajudar o pessoal aí a fazer uns Priests bolados aí, suportes Vamos levar isso aí pra frente, valeu galera É isso aí, inclusive ó galera, vocês estão vendo ali nas costas dele, né? Ó o bagulhão, velho, ó o trambolhão Isso aí eu tô fazendo a quest e vai ter o SMVP aí que é o último que falta Pra quem tá acompanhando nas lives, eu tô fazendo todos os SMVP de Luthier E só falta um, o Violet, que é a Shepet Violet E essa semana vai ter a Shepet Violet lá em Luthier, certo? Então pra domingo, a live de domingo, quem acompanha as lives aí Na live de domingo a gente vai matar E eu quero chamar vocês pra matar também Quem precisar aí, quem for fazer esse item Tem os Priests, por exemplo, que forem fazer esse item Também pode ir, vai ser no canal BR34 Às 19 horas Então, se você quiser ir, muda pro BR34 Uma 5 horas da tarde Que aí você não tem penalidade e é sucesso, tá ligado? Então vamos lá, Kishu, vamos começar essa parada? Vamos embora Bom, Kishu, então vamos lá Que build a gente vai falar hoje? Então, Dudu, Priests é uma classe muito versátil, né? A gente pode seguir diversas vertentes aí Existe build Battle Priest, que é dano físico Tem builds de dano mágico Como a de Judge, ME, adoramos E as builds de suporte, né? Mas eu acho que o pessoal tá mais interessado Inicialmente em saber sobre as builds de suporte Principalmente PVE A parte de como criar um Priest pra torre Pra fazer Oracle Pra ajudar num MVP Eventualmente o pessoal aí que segue você Que tem guilhotine Ou que tem um Ranger Que segue seus outros vídeos Talvez esse pessoal tenha interesse em criar um Priest Slave Então eu acho interessante a gente focar aí Nessa parte de suporte mesmo Você falou aí de várias builds Eu, pra mim, o Priest só cura mesmo Não sei de nenhuma Eu só sei que você consegue me manter vivo na torre Pra mim é só isso que importa, tá ligado? Mas a galera que é Priest Eu tenho certeza que vai gostar, velho Beleza, a gente faz um vídeo aí Se o pessoal realmente gostar, achar interessante A gente pode depois abordar novas builds aí Aprofundar um pouco mais Depois, quem sabe, falar mais sobre a parte de PVP Vamos ver, vamos ver se o pessoal gosta Demorou, demorou Inclusive, galera Tem outras builds aí fortes, hein? Porque eu fiquei sabendo aí que o Kishu tava com outros Priest Fazendo MVP Coisa que eu não consegui fazer na live de sim Eles tavam fazendo só em Priest, velho Então o bagulho é bolado, velho É verdade, fizemos uma PTzinha em 4 ABs essa semana aí Fomos brincar nos MVPs aí É divertido A classe é versátil, galera A classe é forte Tá pensando que é só cura, né? Não é só cura não, velho É Bravo, velho Não é só buff, não Aqui tem dano Bom, Kishu, então vamos lá Eu vou abrir seus equipamentos Eu queria que você falasse um pouquinho deles Aí, pra galera saber mais ou menos O que focar, né? No nível que você tá agora Pra eles saberem aonde eles têm que chegar O que que eles precisam focar de equipamento Certo Primeiro, Dudu É importante eu citar aqui que Eu fui pra uma linha de build Que ela é muito voltada pra parte de Que a gente chama de tank, né? Que é uma build onde o Priest fica mais robusto Um Priest mais focado na sobrevivência Então assim, meu foco não é Ah, eu quero curar o máximo possível Não, meu foco é que eu tenha uma boa survivability Que a gente fala Pra eu conseguir sobreviver o máximo possível Tanto num PVP quanto contra um MVP Porque a função do Priest é ressuscitar os outros E Priest morto não ressuscita ninguém, né? Pode crer Então eu foquei mais numa parte de sobrevivência A gente pode citar algumas outras Alguns outros itens Que também compõem uma build muito boa de suporte E que vão ajudar bastante o pessoal, né? Beleza, então Kishu Então vamos começar aqui pela off-hand Você escolheu aí um Static Shield, né? Por que você escolheu ele? Eu escolhi o Static Shield Na verdade eu uso tanto pra PvE quanto pra PvP Porque é um shield que ele dá uma defesa Contra dano de elementos, né? O Static Shield ele dá 25% de damage taken Vento, terra, água e fogo Isso ajuda bastante contra danos elementais E tem muitos MVPs aí com kills em área, meteoro, etc Isso ajuda bastante a sobreviver contra esses caras aí, né? Tem alguma outra opção? Tem que ser o Static Shield? Tem uma opção que seria o Stone Buckler Mas ele tem mais uma parte de defesa pra dano neutro Eu acho que seria mais viável pra talvez um PvP Eu acredito que pra essa build Principalmente PvE Pra fazer torre e MVPs Eu acredito sim que o Static Shield seja o mais importante Importante a gente frisar aí que no meu Static Shield No meu slot eu tô usando uma Mark Card Uma carta com resistência a congelamento É uma carta muito importante aí pra... Contra alguns MVPs como Garmy, Storm Knight Que são MVPs que usam nevasca e podem congelar Também no Oracle, por exemplo Que tem aquela carta aí que congela o centro do campo de batalha, né? Vamos pra armadura aqui, Kixu Você tá usando uma Meteorite Eu tô usando uma Meteorite Eu acabei adotando ela como a minha armadura principal Principalmente porque, assim como o Static Shield Eu já tô me preparando pro próximo episódio, né, Dodó? Já fica de olho aí no que vem pela frente, né? Ligeiro, ligeiro Tem que ser ligeiro E no próximo episódio Tanto o Static Shield quanto a Meteorite Eles vão ganhar tiers Coisas que eles não têm aí no episódio atual Então eles vão ficar mais fortes ainda Sendo que a Meteorite vai ganhar resistência de alguns status Pra cada refino Mais HP Resistência a petrificar A fear Algumas coisas do tipo E o Static Shield Ele vai ganhar mais resistência a elementos E ele também vai ganhar Magic Defense pra cada refino Então eu tô usando esses caras também Já pensando nisso daí No que tá vindo Pode crer Pensando no futuro, né? Com certeza Pra depois não comer barriga Mas a Meteorite Ela é muito importante Porque ela tem resistência ao ator do ar Casos de MVPs que tem alguma skill Pyro Bash Ou até mesmo Meteoro Podem stunar isso Esse item ajuda bastante E eu acabei adotando ele também Nessa build de suporte Mas nesse caso Você também pode utilizar a Holy Robe, né? Que é o item em conjunto com o Cross Staff Ele é mais focado pra parte de Rio Ele melhora a cura do personagem Curar mais, né? Exato É um combinho aí de itens Vou tentar deixar na tela, galera Se eu conseguir Eu deixo na tela aí Quais itens ele falou Pra vocês saberem qual é esse combo aí Vamos pra capa então, Kishu Você tá usando uma Survival Mantel Por que que você escolheu ela? Eu utilizo essa capa Porque ela comba com o Staff Que eu estou utilizando atualmente, né? Com o Survival Staff Essa capa Ela tem um combo junto com o Staff Que ela Pra cada mais um de refino Ela dá Damage Reduction mais 1% Então como eu tenho ela mais 10% Eu tenho aí uma redução de 10% de dano que eu tomo Como eu falei no início Eu segui uma build mais tank, né? Uma de sobrevivência Mas pra parte de suporte Pode ser usada também A Magic Stout Mantel, né? Que é a evolução Ou até mesmo a anterior Que é a Stout Cape É uma capa boa também E ela tem um combo legal aí Shoes, né? Que eu tô utilizando aí O Stout Shoes Que ela dá uma redução de Cash Time Aproveitando Falando sobre o Shoes No caso Além desse combo Dos Stouts aí Você pode utilizar também A High Fashion Sandal Que ela Te dá a redução de dano mágico Pode ajudar bastante E eu vi aqui Shoes Eu uso aqui Dois Cent Mas nem todo mundo Principalmente quem não começou No início do server Vai conseguir pegar esse item aqui Tem algum outro Que dá pra usar no lugar deles? Tem sim No caso Eu utilizo esses dois Cent Porque eu tenho eles Desde o começo E porque ele dá uma quantidade Boa de status De Int Dex E porque Eu tô aguardando Pra trocar ele Por alguns acessórios Com encantamentos E tudo mais Mas pro pessoal aí Que não tem os Cent Pode muito bem utilizar Ou o clássico Do Laham Que é um ótimo acessório Pra Priests Ou até mesmo Se você quiser Se você quiser mais uma parte Focar mais na parte De sobrevivência O Vite Necklace Que dá uma boa quantidade De Vite Futuramente Com os tiers dele E dá mais HP Pro personagem Pode crer Aqui do outro lado Eu tô vendo aqui Que você tá com essa Advanced Survival Staff Você falou que é porque Comba né Tem mais algum motivo Sem ser o combo? Na verdade O combo é o principal Viu Dudu Mas esse combo Como eu disse no começo Ele é bem mais focado Pra parte de PVP Ele ajuda bastante Também no PVE É um combo bom No PVE Mas ele pode ser usado Pros dois Se o foco for mais A parte de MVPs E tudo mais Eu recomendo Utilizar o combo De Holy Robe E Cross Staff Que é o combo Mais voltado aí Pra melhorar O heal do personagem E tudo mais O Survival Aqui ele também Tem alguns tiers Que melhoram A parte de cura Mas ele é mais focado Pra quantidade de HP Do personagem E alguns status Certo Pra que pro capacete Eu tô vendo que você tá com gacha Esse gacha aí Já faz um tempo Saiu Dá pra ainda pegar Mas seus cuponzinhos Azul Tem algum outro Que dá pra usar No lugar desse gacha? Dá sim Dudu Esse daqui eu uso Eu uso ele Não é nada de incrível Eu uso ele Porque ele me dá Mais HP E tudo mais Mas o Head Ele vai muito Dependendo Se você tem Uma boa carta Pra usar No caso Pra Priest Na cabeça A gente pode usar Vou falar primeiro Sobre as cartas Mas a gente pode usar Tanto a Sealed Lady Whitesnake Card Que é uma carta Que dá mais 10% de cura É uma carta muito boa Pra melhorar a cura Como algumas cartas De resistência A status Que são muito importantes Como Nightmare Pra evitar Sleep Ou Amarduk Pra evitar Silence Que é muito importante Contra alguns MVPs Pra você não ter que ficar Esperto na panaceia O tempo todo Então pra isso Qualquer capacete Qualquer Head Que tenha um slot E que te dê Algum status Ou que tenha Alguma vantagem Pra você Já seria bom o suficiente Em caso de não usar cartas Eu poderia recomendar Por exemplo O Little Tree Hat Que é uma arvorezinha Que libera lá em Head GH Guest Head Que é um Head Que dá mais 7 de Int Ele ajuda bastante Também Porque a cada 10 pontos De Int Melhora a sua cura Então já é um Head Bom também Mas pro Endgame O Head mais recomendado Pra PVE Seria um que veio agora No último update De Juno Que é o Lazy Pouring Que a blueprint dele É dropada pelo Archangelico Ele ajuda bastante Na cura E tudo mais Mas no momento Ele tá um pouquinho caro Eu preferi não encarar Aqui na face No rosto Você tá usando É um Gatch É isso? É um Gatch Eu não me lembro nem como Eu peguei Foi uma dessas rodadas Sem querer Eu não investi muito Nesses itens Mas eu uso ele Porque ele Ele me dá 3% De defesa E 3% De defesa mágica Eu acho isso bacana Tem algum outro Que você indica? Sim, sim Pra esse lugar aí Dependendo se você For enfrentar Manoides Você pode usar Goblin Leader Mask Que ela também é muito boa Pro PVP Ou tem também Por exemplo A Elven Ears Clássica Desde o Ragnarok Online Que são aquelas Orelhinhas de Elfo Que ela dá Inteligência Mas estão um pouco caras Porque mastela Tá complicado de comprar Beleza Mastela sempre vai ser um problema Porque não dropa de nada Nada Eu preciso também Pra craftar uns itens Aqui na boca Tá usando uma Angry Snare Só por causa do cooldown Mais algum motivo? Na verdade Também porque não tem Muitas opções boas E a Angry Snare É um item que eu acho Ele muito bom Ele tem a parte De redução humanoide Que é muito bom Pra PVP E ele tem a redução De cash time Que já ajuda bastante Você a poupar Uns pontinhos de decks Pra você poder Investir mais Na inteligência E na vitalidade Show Aqui nas costas Você tá com esse itemzão Bolado Esse item é dos brabos Tem algum outro Ou esse daqui É o melhor mesmo Vai nele Foca tudo E segue a vida Pra partir de suporte Doi Tem um item bacaninha Que foi em algum Dos eventos anteriores Foi o da Páscoa Se eu não me engano Que é um ovinho De Páscoa Nas costas Que é um ovinho Com coelhinho Que a gente ganhou A blueprint No evento Vou te passar Tudo direitinho Pra gente colocar Na tela Pro pessoal Mas ele quebra Um galho legal Ele dá Uma quantidade De roll damage Não é tão bom Quanto a gold Christian Asbel Mas é um item É um item bem mais barato Bem mais em conta E desempenha O papel bem Beleza Na cauda aqui Tô vendo que você tá usando Uma que dá mais HP Tem alguma outra Ou não Essa daí é a melhor mesmo Que dá mais HP O problema Nível Acho que é suficiente E depois No caso Do PVE Você pode focar Full Int Pra ter Maior cura Ou Full Vite Pra ter uma sobrevivência Maior Ou equilibrar as duas Na medida Que você prefira Em questão de skills Tem alguma aí Que Algumas skills Que se sobressaem Que a gente pode focar Nelas Mais do que outras Sim sim Vamos dar uma passada Rápida pelo básico No início Nas skills de acolite A gente tem As quatro básicas Que são A heal A cura Que é muito importante O kairi Que é uma skill De defesa Pra diminuir O dano físico Que o cara toma O bless E a arge Obviamente Que é o buff Básico Dos priest Já nas skills De priest A gente tem Obviamente O resurrection Que é muito importante Que é pra gente Poder reviver O pessoal Principalmente Quando tem assassino Exatamente Quando você tem Um do doi Importantíssimo A gente tem Aspercio Que é um buff Importante Principalmente Quando for matar MVPs Que tomam mais dano Pra roli Pra usar isso No seu DPS Gloria é uma skill Bem importante Por aumentar Bastante A luck Do pessoal Da party Pro pessoal Que tem críticos E tudo mais E algumas outras Como clearance Pra poder tirar Debuffs Magnificat Pra poder ganhar SP Regen E impósito Humanos Que é uma skill Pra aumentar O ataque Que também é Bastante usado Pelos slaves Vamos falar um pouquinho De runas Kishu Eu vou colocar A imagem aqui Que você vai me passar Das runas Pra galera Dar uma olhada Mas diz aí Qual que você acha As principais runas Que a gente precisa pegar Como priest Cara Principalmente Se você estiver Se preocupando mais Na parte de PVE E tudo mais Geralmente A gente foca Em iniciar Pelas Pelas runas De cura A cura Ela é afetada Pelo Holy Damage Então é importante Pegar as runas Em que aumentam O Holy Damage De personagem O dano Sagrado E as runas De Lasting Healing O Lasting Healing É uma cura Que após Você curar O outro personagem Ele recebe Uns ticks De cura Por segundo Que essa cura Acaba complementando Bem E ajuda Bastante E tem também As runas De Kyrie Que além De aumentar A quantidade De dano Bloqueado Do Kyrie Também Dá o Move Speed Que é aquela Skill do priest Que faz você Correr bastante Essa skill É muito boa Para você Poder reposicionar Às vezes Se um MVP Vira para você Ou se você Precisa correr Para um certo spot Essa skill Ajuda bastante No reposicionamento Então eu diria Que de início O principal São as de Holy Damage Mais próximas Do centro As de Lasting Healing As de Kyrie E depois dessas Você pode passar Tem algumas runas De Advanced Magic Defense Advanced Defense Temos também Algumas runas Que são as de Heal Empower Que são as que vão Melhorar o seu heal São muito úteis Também E é claro O Arp Portal Que é aquela skill Que não é nada Incrível Mas você pode salvar Um lugar para teleportar E ajuda bastante E aí quando for fazer Uma torre Para você voltar direto Para o NPC Da troca de canal E tudo mais Bom galera Eu acho que já deu Para ter uma bela noção Aqui de um Priest Support Eu pelo menos Agora entendi Um monte de coisa Do Priest E eu espero Que vocês tenham Entendido também E se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa o like aí E escreve nos comentários Se vocês querem Outras builds de Priest Ou se querem outra build Com outra classe Eu vou arrumar Alguém que manja Da classe Para trazer aqui E explicar Sobre itens Sobre build E etc Muito obrigado Kishu Por participar aí Do vídeo Por dar essa ajuda Para a gente Dar esse overview Do Priest Eu tenho certeza Que todo mundo Também tem muito A agradecer Eu que agradeço O espaço do Dói Obrigado a todo mundo Todo mundo que acompanha O canal do Dói Tamo junto Muito obrigado Infelizmente Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam De deixar o like Se gostaram Mais ainda Se inscrevam No canal Até o próximo vídeo Valeu Falou É Nóis Tchau 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 Tchau